Vamos voltar de novamente lá com o Alfredo, porque agora vamos falar aí com a pessoa, o pessoal que deu uma chairada na faca, mas não foi para o churrasco não, seu Alfredo. Andaram dando uma chairada na faca, mas para acertar um bucho mesmo. Esse aí é o amor ao próximo. Conta pra gente esse caso, meu amigo. É, Israel, ontem o Sete Pela estava solto pelas ruas de Tras Lagoas. Briga por conta de uma discussão após a vítima de 26 anos ter acusado um menor de ter furtado uma bicicleta e uma outra pessoa, um terceiro, ter tomado as dores do menor. A vítima, após discutir com esse menor que estava sendo supostamente acusado de ter furtado uma bicicleta, a vítima foi para uma praça ali no Novo Oeste com colegas tomar tereré e durante esse tereré foi abordado por um terceiro que teria ido tirar satisfação, tomar as dores do menor. Menor acusado de furto. Durante esta discussão, houve uma luta corporal entre o terceiro, que foi defender o menor, e a vítima. Durante essa luta corporal, o autor aí tirou da cintura uma faca e desferiu três golpes contra a vítima de 26 anos que foi perfurada no abdômen, no tórax e também na virilha. Por sorte, a vítima não corre risco de morte. Foi superficial. A polícia militar foi chamada, a rádio patrulha foi ao local, perdão, por volta de 21 horas, mas ninguém foi encontrado. Posteriormente, 40 minutos depois, a polícia militar foi chamada novamente para comparecer no Novo Oeste, só que dessa vez no bloco O, lá no residencial Tuiuiu, aonde a vítima teria ido pedir socorro na casa de um amigo. Por lá, SAMU e polícia militar ouviram do rapaz a versão de que ele teria tirado satisfação com o menor por conta do furto de uma bicicleta e depois dessa cobrança por conta dessa bicicleta, um terceiro teria o esfaqueado para defender o menor. A vítima foi levada consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora para passar por exames, ficou em observação e já segue liberado para prestar depoimento na delegacia. Depois, Israel, a polícia precisou voltar no local por volta de duas da manhã, porque um homem de 29 anos, acusado ali pelas pessoas de ser o principal suspeito de dar os golpes de faca no homem de 26 anos, foi perseguido para ser linchado e só escapou de não ser morto pela aglomeração de pessoas, porque invadiu um apartamento e esse apartamento tinha grades na frente e os mesmos não conseguiram arrombar o apartamento e invadir para linchar o homem. Ele ligou para a mãe, disse que estava sendo seguido porque ele teria esfaqueado uma pessoa e os amigos desse esfaqueado queriam revidar, queriam cobrar a dívida, queria vingar um amigo lesionado. A polícia militar chegou no local, já não havia ninguém querendo agredi-lo, o pessoal já tinha ido embora, mas para a polícia militar o mesmo deu outra versão, disse que não teria esfaqueado ninguém, teria sido confundido com o suspeito do crime e que mesmo ele negando o crime, a aglomeração queria pegá-lo e tirar a satisfação e cobrar a dívida com as próprias mãos, fazer a vingança com as próprias mãos. Mas a mãe do suspeito e também uma testemunha que teria o ajudado, disse que ele teria confessado a participação no crime e ter sido o autor das facadas que vitimaram esse homem de 26 anos e mesmo assim ele negando, os policiais levaram o caso para a polícia civil, para que a polícia civil esclareça corretamente o caso. Quem de fato foi o autor dessas facadas? Qual foi a motivação? E quem são as pessoas que queriam lixá-lo ali nessa madrugada de quarta-feira no Novo Oeste, Israel? Que situação, hein, Alfredo? É aquela coisa, né? Olho por olho, dente por dente e pau na máquina. Agora é assim, fez, vamos lá, vamos linchar, vamos pegar ele e vamos revidar e deixa por isso mesmo. E deixa por isso mesmo. Não! A polícia está aí e vai responsabilizar aí esses autores. Agora, Alfredo, à noite não foi só isso, não. Teve mais um que foi esfaqueado. É, Israel, a faca cantou, aí brilhou aquela briga de facão no escuro, né, que brilha. Dessa vez foi lá no Orestinho, bairro vizinho, no residencial Gilson Teixeira. Um homem de 43 anos levou uma facada na cabeça durante o finalzinho da madrugada, após uma briga, uma discussão, a qual ele não quis falar para a polícia militar. Por volta de 6h50, quase 7h da manhã, o SAMU foi chamado para socorrer uma vítima de esfaqueamento e, é claro, como procedimento de praxe, a polícia militar foi chamada. No local, o homem estava sendo atendido após receber um golpe de faca do lado esquerdo da cabeça. Para os policiais militares, ele disse que não queria comentar sobre o assunto, não iria falar nada e que ele mesmo iria resolver do jeito dele esse problema. Já que era assunto pessoal dele, ele ia dar um jeito, ia resolver do jeito dele. Ou seja, olho por olho, dente por dente, faca por faca. Os policiais mesmo, sabendo que ele não queria representar criminalmente, registrou o boletim de ocorrência para que a polícia civil fique ciente do caso ocorrido e caso haja uma evolução, uma vingança ou essa vítima sofra outra tentativa, o caso já esteja noticiado pelas autoridades. O SAMU socorreu o homem para a UPA depois de muita relutância, porque o mesmo também não queria ser resgatado pelo SAMU. Foi levado, após o estancamento do sangue, para a UPA, unidade de pronto-atendimento, aonde ficou por observação médica e, posteriormente, foi liberado. Agora, esses dois casos de esfaqueamento e junto o caso de tentativa de linchamento será investigado pela polícia civil, que é a terceira DP, que fica administrativamente responsável pelaquela região ali, Israel. O povo que dá trabalho, hein, Alfredo? Eu fico imaginando o setor de segurança quando assume aí o plantão. Já imagina. O povo que dá trabalho, além de ser esfaqueado, não quer ser atendido, dá trabalho para o SAMU, dá trabalho lá na UPA. Pelo amor de Deus, hein? Brincadeira. Ô, Alfredo, eu fico imaginando aí você, o repórter policial, né? Daqui a pouco já vai para casa, vai almoçar, fica imaginando o que será que vai acontecer nessa noite, né? Porque o povo não está nem aí, não. O negócio é brigar, o negócio é se estapear, o negócio é linchar, o negócio é se matar mesmo. Você passa isso na sua cabeça também, Alfredo? Sim, sim, já estou imaginando aqui que eu vou ter que chegar, tomar um banho rápido, almoçar, coisa rápida também, porque é geralmente nesse momento que você coloca a comida no prato e sentar à mesa que começam a aparecer as ocorrências. Um esfaqueamento, uma briga, uma tentativa de homicídio, violência doméstica. E assim é a parte da tarde. Você começa a escrever uma notícia para o site, já tem outra em seguida, que você já tem que ir fazer a cobertura, você sai em uma ocorrência, já aparece outra em outro canto da cidade. Infelizmente, véspera de feriado, feriado próximo de final de semana e principalmente época de pagamento, são os piores dias para quem trabalha no setor da segurança pública, nas unidades de resgate, de atendimento médico e também para nós da reportagem policial, porque a situação é essa. Igual ontem, Israel, o pessoal saiu do trabalho, aproveitando que hoje era feriado, poderia dormir até tarde, então cachaça para dentro. Então briga, violência doméstica e esses casos de tentativa de homicídio acabam correndo. A partir de agora, como a maioria vai voltar a trabalhar, apenas os abençoados com a dádiva do funcionalismo público que vai emendar tudo, mas aqueles mortais vão trabalhar amanhã, então muitos vão maneirar na cachaça. Só que, é claro, com a ressaca do dia anterior, a violência doméstica possivelmente hoje vai ser a ocorrência com recordes de registros na DEPAC, porque a maioria dos homens vão chegar em casa, vão querer descontar a frustração na esposa e aí, infelizmente, a DEPAC vai ter esse grande número de violência doméstica. É claro, a gente faz essa expectativa por experiência, que a gente convive no dia a dia, mas é claro, bares abertos até tarde, calor excessivo, o pessoal vai abusar um pouquinho da cerveja geladinha para tentar amenizar o calor e, é claro, o álcool sobe para a cabeça, tudo pode acontecer. Acidentes de trânsitos, brigas, tentativas de homicídio e, é claro, facadas que não param mais, porque até tempos atrás em Translagoas, as mortes eram por tiros. Translagoas, a partir de um certo tempo aí, modificou. Faz tempo que a gente não vê registros aí de óbitos causados por homicídios a bala, arma de fogo. A maioria é facada. Aqui em Translagoas, parece que virou aí uma conexão com o Nordeste, que era tão famosa pelos crimes de faca, como o pessoal fala, peixeirada. Agora, parece que Translagoas ganhou esse título aí, porque a maioria dos crimes está sendo afacadas, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã, quinta-feira, aqui no Pulseira de Prata. A gente se vê amanhã, quinta-feira, aqui no Pulseira de Prata.